Agora tá na hora do nosso teste drive aqui no Bahia Motor, Tiguan Allspace. Acompanha essa máquina que eu fui testar lá em São Paulo, hein? Foi na pista, no barro, em tudo quanto é lugar. Roda aí. Fala galera do Bahia Motor, agora tá na hora de mais um teste drive. Hoje nós vamos testar essa máquina aqui, o novo Tiguan Allspace. E você, vem de carona com a gente. Bora! A segunda geração do Tiguan foi dividida em duas. A curta, pensada para a Europa, e a alongada, Allspace, para os Estados Unidos, que a Volkswagen decidiu trazer para o Brasil. Em relação ao antigo Tiguan, o Allspace é bem maior. São 27,4 centímetros a mais de comprimento e 18,5 centímetros extras de entre-eixos, totalizando um carro de 4,7 metros e 2,79 metros de distância entre o centro das rodas. O design segue tradicional da Volkswagen, com destaque para os ombros laterais bem demarcados. A versão de entrada tem um motor 1.4 flex de 150 cavalos e foi batizada de 250 TSI. Já as versões mais caras ganharam um motor um pouco mais potente, 2.0, de 220 cavalos, e foi batizada de 350 TSI. Essa versão só funciona na gasolina. O Tiguan herda do Golf e diversos componentes, incluindo os motores 1.4 TSI Flex e o 2.0 TSI, além do câmbio DSG, que no Brasil foi mantido apenas na versão GTI do hatch. A suspensão é sempre independente nos dois eixos. O maior porte permitiu ampliar o espaço interno também, em outras dimensões, principalmente no banco traseiro, que possui ajuste de inclinação do encosto e corre sob trilhos nas versões 7 lugares. O porta-mala também ficou enorme, chegando a 710 litros na versão 5 lugares. Ele cai para 686 litros na versão de 7 lugares e fica ainda com 216 litros quando a terceira fila está levantada. Depois de testarmos esse carro nas pistas, está na hora de ver se o Tiguan vai aguentar fazer um off-road. Você que está em casa ligado no Bahia Motor vai ter imagens exclusivas da terra e também do ar, porque nós vamos testar o novo Tiguan direto da pista de barro. Vamos lá! O sistema 4x4, aliás, passou a contar com o seletor de terreno, incluindo asfalto, terra, neve e lama, que interfere na direção, na transmissão e nos controles de tração de estabilidade. No barro, o carro tem uma dirigibilidade muito boa e segura. Pois é, moçada! Estamos chegando, finalizando o nosso test drive aqui do Bahia Motor. E você que está em casa aí, deu para perceber que o carro está show de rodas. Vou parar aqui ele agora, tirar o cinto de segurança. Vamos descer do carro, porque hoje estamos ao lado de uma verdadeira máquina que a Volkswagen lançou para você. E olha, além desse carro, são mais 20 carros até 2020. Grande abraço e até o próximo test drive! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho